Na Delegacia Regional de Polícia Civil, o motociclista preso, ele prestou depoimento ao delegado de plantão. O rapaz de 18 anos, ele deu a versão dele sobre o acidente. E é importante dizer isso aqui, que não somos nós que vamos condenar ninguém envolvido em acidente por nenhum outro crime, né? A gente faz o jornalismo, a gente colocou aqui a notícia do acidente, colocamos a fala da polícia. Como a nossa equipe conseguiu ouvi-lo, né? Vamos ouvir aí a versão do rapaz sobre esse acidente, por favor. E lá, ele correu pra cima da moto, eu não tive culpa. Eu tentei desviar dele ainda, eu tentei me jogar no chão, ele tentei me jogar em cima do canteiro, mas eu acabei esbarrando nele e ele veio a falecer. Eu chamei a ambulância, eu esperei a polícia chegar, a polícia chegou depois, uns 20 minutos depois, que eu evadiu do local. Porque o pessoal começou a falar que eles estavam querendo me lixar, estavam querendo me bater, estavam querendo fazer não sei o que. Eu acabei ficando com medo e saí do local. E eu ia me apresentar depois na base da polícia. Eu não ia fugir, eu ia conferir na base da polícia. Eu tava no limite da vida, não tava tão rápido. Dá pra puxar nas câmeras, vai ver que eu não tava rápido, não tava nada. Eu tava indo tranquilo, ele vindo do posto, do posto olhando pra trás, ele não tava olhando nada, ele só veio andando, andando. Aí quando ele me viu, ele olhou e ele simplesmente começou a correr. Quando ele começou a correr, eu tentei desviar dele, mas eu acabei corrigindo, esbarrando nele, com guidão e meu ombro. No momento que eu caí, meu pé ficou preso na moto, eu tirei meu pé e corri em cima dele pra ver como é que ele tava. Nisso aí eu já pedi pra minha namorada chamar a ambulância pra ele. E nisso que eu vi que ele não tava tão bem, eu só fui, peguei a moto e levei lá pro posto de gasolina e ficou lá. Eu não cheguei a cair, eu não cheguei a cair, porque eu não cheguei a cair. Eu só esbarrei nele e continuei em pé. Aí eu acabei caindo depois, quando eu subi e quando a moto rastrou no canteiro, eu caí de lado. É importante que ele tenha falado, né, quem vai definir aí a culpabilidade, a responsabilidade pelo acidente, tá na mão do delegado, né, e depois enviar pra justiça, né. A gente lamenta muito a morte da pessoa dessa forma, né. O trânsito da nossa cidade e daqui da nossa região tem trazido muitas notícias ruins, eu, muitas. Se a gente não juntar aí um complexo, né, de disciplinas, todos nós, enquanto pedestre, motociclista, condutor, motorista profissional, motorista de aplicativos, se a gente não, e poder público principalmente, né. Se a gente não juntar aí pra pensar um trânsito mais humano, a gente vai ficar aqui o tempo todo falando disso, viu. É.